Olá! Primeiramente seja bem-vindo ao canal, lembre-se de deixar seu like, e se inscrever clicando no botão inscrever-se, e depois no sininho. Obrigada! Apesar de não ser possível precisar a quantidade de pessoas, que foram mortas no holocausto, a estimativa de especialistas, é que 6 milhões de pessoas tenham sido assassinadas no período de maior horror da história da humanidade. Uma das tragédias mais emocionantes e chocantes da nossa história, o genocídio de judeus durante a Segunda Guerra Mundial dizemou famílias inteiras, e os que conseguiram fugir talvez nunca mais tenham conseguido ter notícias de seus familiares que sobreviveram. Até hoje, muitas pessoas ao redor do mundo, convivem com a dor de sequer saber, o que aconteceu com sua família e parentes próximos. Essa também era a história de dois homens, que hoje vivem no Reino Unido, e em Israel. Morris Sanna, de 87 anos e Simon Myrowitz, de 85 anos, são primos e puderam ter um final feliz depois de 75 anos de separação. Os melhores amigos na infância, e os primos foram separados, quando os nazistas invadiram a Romênia, seu país natal, em 1940. A guerra que chegou ao país, separou as famílias dos dois, que tomaram rumos diferentes na fuga. Os anos se passaram, e o horror do holocausto, fez com que cada um deles tivesse a certeza que o outro não havia sobrevivido aos campos de concentração, e a guerra. Mas a tecnologia pode ser uma ótima aliada para reconectar as pessoas. Há algum tempo, a sobrinha de Morris, encontrou a filha de Simon no Facebook, enquanto procurava pistas sobre parentes que nunca havia conhecido. Foi assim que ela descobriu que Simon estava vivo, e vivendo bem no Reino Unido, enquanto Morris vive em Hainana, Israel. Depois de décadas acreditando, que haviam perdido o primo e amigo de infância para o holocausto, os dois se viram frente, a frente em uma reunião emocionante organizada pela família. O reencontro aconteceu em Tel Aviv, Israel. As fotos do reencontro foram divulgadas no Facebook, e a história dos primos, emocionou quem se deparou com ela na rede social. A emoção de Morris e Simon, transborda nas imagens captadas quase 80 anos depois do holocausto que os separou. E agora que eles se reencontraram, garantem que os quase 90 anos, não vão fazer com que percam tempo. E os primos pretendem restabelecer a conexão forte da infância, e voltar a se ver o mais rápido possível. Você gostou deste vídeo? Então comente na seção de comentários abaixo. Lembre-se de se inscrever no canal, compartilhar e deixar seu like. Muito obrigada. Até logo. Legenda Adriana Zanotto